Esse é o canal Espírita Responde número 130 e hoje nós vamos mergulhar em um tema que une fé, história e espiritualidade à visão espírita sobre Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora foi sempre, na minha infância, uma doutora a quem eu me dediquei de coração. Muitos amigos creem às vezes que eu sou uma pessoa exagerada em minhas manifestações de fé religiosa, mas considero Nossa Senhora a inesquecível Mãe de Jesus e Nossa Mãe da Cristandade como sendo o vulto maternal mais importante da Terra e a quem devemos recorrer em nossas necessidades, pedindo a ela proteção, misericórdia, auxílio e inspiração. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro, o canal Espírita Responde. E se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canalspiritaresponde.gmail.com, tudo junto e sem acento. Os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do Canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga Letícia Amaral e ela diz o seguinte, olha só. Olá professor, boa tarde. Minha dúvida é sobre Nossa Senhora Aparecida e seu papel no plano espiritual. Poderia fazer um vídeo sobre ela? Agradeço muito seu importantíssimo trabalho na divulgação do conhecimento da doutrina espírita. Cordialmente, Letícia Dantas Amaral Santana. Letícia, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Bom pessoal, amanhã é dia 12 de outubro, dia em que os nossos irmãos católicos comemoram então o dia de Nossa Senhora Aparecida. Então esse vídeo aqui é um vídeo para falar sobre ela, mas com todo o respeito do mundo e sempre reconhecendo a importância dela para o nosso país, tá bom? E antes de tudo é importante entender que o Espiritismo pessoal enxerga as figuras religiosas de forma distinta das religiões tradicionais. Para nós espíritas, santos não são seres superiores, mas sim espíritos evoluídos que alcançaram um grau de depuração maior, mas ainda em processo de evolução. Sendo assim, no caso de Nossa Senhora Aparecida, para nós espíritas, ela não se trata de uma entidade divina, digamos assim, mas um espírito de elevada moral que por sua evolução pode atuar como guia, intercessor para os que buscam a sua ajuda. Então a imagem de Nossa Senhora Aparecida representa, na verdade, um arquétipo de bondade e compaixão. A história da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida também pode ser analisada pela perspectiva espírita. O episódio que se passou em 1717, quando a imagem foi encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul, poderia ser entendido como uma intervenção espiritual, onde forças superiores guiaram os pescadores a encontrar a imagem naquele dia. No entanto, pessoal, o espiritismo não vê milagres como algo sobrenatural, porque, segundo os princípios espíritas, o chamado milagre é, na verdade, uma manifestação de leis naturais que ainda não compreendemos completamente. Então, pessoal, assim, o encontro da imagem é uma ação dos espíritos superiores se utilizando das leis universais para fazer com que os pescadores fossem conduzidos a esse momento significativo que marcaria, então, o início da devoção. Além disso, pessoal, os relatos de milagres atribuídos à Nossa Senhora Aparecida, segundo a visão espírita, podem ser explicados como fenômenos espirituais, onde espíritos desencarnados agem para auxiliar aqueles que oram com fé e devoção. No espiritismo, a prece é uma ferramenta poderosa de comunicação com o plano espiritual e, através dela, os espíritos de luz podem interceder em nome de quem pede a ajuda. Assim, os relatos de curas, graças e proteção recebidos por devotos de Nossa Senhora Aparecida não são negados pela doutrina espírita, tá, pessoal? Mas são compreendidos de maneira diferente. Para nós, então, são ações de espíritos elevados que respondem às orações, canalizando energias de cura e de consolo. Um outro ponto muito importante, pessoal. No espiritismo, há um grande respeito pela figura de Maria, mãe de Jesus, que é frequentemente associada à Nossa Senhora Aparecida, todos nós sabemos disso. No entanto, pessoal, para nós espíritas, Maria é vista como um espírito de altíssima elevação moral que desempenhou um papel fundamental na missão de Jesus aqui na Terra. Sua figura não é vista como a mãe de Deus, mas sim como um espírito nobre que aceitou a missão de trazer ao mundo terreno um dos espíritos mais evoluídos a passar aqui pelo nosso planeta. Maria, na visão espírita, continua sua jornada no plano espiritual, ajudando a humanidade com a sua bondade e a sua sabedoria. Sua manifestação, pessoal, através da imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma maneira de conectar os fiéis à sua energia de paz e de proteção sem que isso envolva a ideia de adoração, mas sim de respeito e reverência. Agora, um aspecto interessante para se pensar é o simbolismo da própria imagem de Nossa Senhora Aparecida. Segundo os relatos, a imagem, feita de terra-cota, foi encontrada quebrada, sem a cabeça e mais tarde foi restaurada. Esse fato, pessoal, pode ter um significado simbólico bem profundo. A restauração da imagem pode representar a ideia de que, mesmo nos momentos de maior dificuldade, existe sempre a possibilidade de reerguimento e renovação, algo que é central na filosofia espírita, na doutrina espírita, que acredita sempre na evolução contínua do espírito. Então, a imagem fragmentada e posteriormente restaurada é um símbolo de resiliência e superação, refletindo a jornada de todos os espíritos em sua busca pelo progresso moral e espiritual. É claro, é importante lembrar, pessoal, que na visão espírita não há conflito com a devoção à Nossa Senhora Aparecida. A doutrina espírita prega o respeito a todas as religiões e crenças, vendo nelas diferentes caminhos que levam ao mesmo objetivo. A evolução espiritual e moral. Sendo assim, a fé em Nossa Senhora Aparecida pode ser vista como uma forma de conexão espiritual válida, onde a pessoa canaliza sua devoção e suas preces para um espírito de luz. Porque, para nós espíritas, o que realmente importa é a intenção e a vibração positiva que emanamos quando oramos ou pedimos ajuda. Assim, a figura de Nossa Senhora Aparecida pode ser acolhida como uma representação do amor e da proteção espiritual que todos nós buscamos em momentos de aflição. Então, pessoal, Nossa Senhora Aparecida, sob a ótica espírita, é vista não como uma divindade a ser adorada, mas como um espírito evoluído capaz de interceder por aqueles que buscam ajuda espiritual com fé sincera. E os seus milagres são entendidos como fenômenos naturais regidos por leis espirituais. E a sua imagem é um símbolo de esperança, resiliência, amor e renovação constantes. A devoção a ela, assim como em outras crenças, é uma expressão do desejo humano de se conectar com forças superiores que oferecem amparo e conforto em meio às dificuldades da vida. Então, seja sob a luz do catolicismo ou do espiritismo, o que importa é o amor e a fé que movem os corações dos devotos sempre em busca de paz, de evolução e de entendimento. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!